Que comecem as piadas Agora eu achei no tal de Snickers BR, Christian Trezler Que mistura todas as formas que eu achei até agora E escrito por quem? Ai, tô até medo de abrir Queria ter sido por você Vamos lá? Partiu Tá pronto? Dá sim pronto Pra quê? Pra brilhar 3, 2, 1 Olá, mais uma semana e mais um episódio de SBR On Air na área E o que seria o SBR On Air? O SBR On Air é o nosso programa de conteúdo exclusivo Like aqui no canal E quem é você? Eu sou o Guilherme Eu sou o Ricardo Esse é o canal do Zica SBR aqui no YouTube Essa semana falando mais uma vez de Air Max Certo, voltando aí as nossas raízes do On Air E aí o Gui vai abrir a caixa Porque hoje é unboxing e é review Mas vamos direto pro modelo É, dessa vez a caixa não entrega logo de cara o que é Porém, aqui está Air Max 97 O Air Max 97 que tá lá na série que a gente fez pro Air Max Day do ano passado Onde cada um do time do Zica SBR da época escolheu o seu Air Max favorito O Air Max 97 foi o seu Air Max favorito Foi 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 O Air Max 97 foi o meu escolhido Principalmente aquele do PEC de São Paulo Então roda um trechinho desse vídeo aí pra quem não viu relembrar Eu sempre gostei muito de skate principalmente Do tênis de skate Eu passei pra running, pra basquete Hoje em dia é o universo todo Principalmente o Air Max foi um dos modelos que meio que me tirou aquela imagem de que O tênis running, retro runner era algo, o tênis de academia O meu favorito é o Air Max 1, gosto bastante Mas o que eu escolhi pra falar é o Air Max 97 Principalmente pelo uso dos materiais A variação tanto de material quanto de tecnologia Tanto a história dele O lance de ser como se fosse uma visão do alto dos morros do Rio de Janeiro E a própria identidade, a questão visual do modelo me agrada muito Eu lembro do dia que chegou esse tênis e eu abri a caixa dele E eu falei meu Que que é isso né E felizmente eu trabalhava na loja e não foi tão difícil assim de conseguir Meu nome é Guilherme Lopes Eu sou designer e social media e várias outras coisas E sou redator no Snickers.br Bom então esse foi o vídeo do Gui falando porque ele escolheu o Air Max 97 como seu favorito Daí esse ano no Air Max Day, que foi o Air Max Maze A gente fez uma exposição lá na Guadalupe que mostrava aqueles Air Max Do ano passado transformados nos luminosos E o Air Max 97 do Gui virou um luminoso Do trem bala Do trem bala, do trem bala japonês Porque reza a lenda que o trem bala japonês foi a inspiração do designer que criou o Air Max 97 Por acaso como chama esse designer? Olha, hoje a gente apanhou pra descobrir o nome dele Mas o nome real dele é Christian Tres... Trescer Acertei Christian Trescer É que tem escrito por aí Christian Tessler, Christian Tressler, Christian T... Trescer Só o Christian que a gente tinha certeza, mas de fato é Christian Trescer Christian Trescer que na verdade no mesmo ano em que lançou o Air Max 97 Ele foi o responsável pelo design de um outro calçado icônico Você sabe qual é? Eu não sei qual é, Ricardo Você não sabe qual é, Guilherme? Mercúria Então, o Christian Trescer foi o responsável pelo design da Mercurial Que é a chuteira que o Ronaldo Fenômeno jogou a Copa de 98 A fatídica Copa de 98 O Guilherme não sabe que na Copa de 98 ele tinha só 6 anos Eu ia completar 6 anos Cara jovem Você é um... É um bebê Olha essa cara de bebê Então, mas o fato é que o Christian Trescer foi o cara responsável pelo design daquela Mercurial Quem acompanha o futebol sabe do que a gente tá falando E aí vão ficar aparecendo fotos da Mercurial enquanto a gente fala Pra quem não conhece, assim como o Guilherme, quem é novinho, relembrar A gente consegue enxergar algumas semelhanças do Hermex 97 com o Mercurial Principalmente essas ondas do Cabedal E aí cai mais um mito aqui, neste momento exclusivo Joga na tela É, a gente citou aí o fato do trem bala japonês Que por muito tempo foi divulgado como o grande inspirador real do Hermex 97 Mas no decorrer dessa celebração de 20 anos aí Foram desenrolando novas histórias E a própria Nike divulgou uma entrevista com o Christian Trescer Em que ele divulga algumas das outras inspirações que estavam ali na cabeça dele No decorrer do processo criativo Uma delas seria as ondas que uma pedra jogada dentro de um lago forma Então faz bastante sentido se você olhar essa parte de cima do Cabedal Que é cheio de ondas, quase ondas concêntricas Seriam ondas concêntricas? Não sei, Ricardo Seu designer Exatamente porque o... Exatamente porque o sendo designer você deveria saber que são ondas concêntricas Ondas que nascem a partir de um ciclo e elas mantêm o mesmo centro Então o Christian Trescer fala que além do trem bala japonês Essa coloração prata e esse design minimalista Essas ondas concêntricas formadas por um... Quando você joga uma pedra dentro de um lago Também serviram de inspiração para ele Junto com isso uma coisa que você entende bem Não tão bem quanto eu gostaria Porém gosto bastante que são bicicletas Parece que justamente o Christian quis unir Tanto o lance das ondas criadas pela pedra caindo Quanto com as mountain bikes Que era um fenômeno da década de 90 E elas tinham em suas peças e todos os componentes delas Muitas coisas cromadas O que acabou dando provavelmente origem à cor Ao Silver Bullet mesmo Exatamente E aí o Gui já adiantou o apelido dessa edição aqui A cor original do Hermex 97 Acabou sendo conhecida como Silver Bullet Por causa do trem bala japonês O Hermex 97 que Reforçando a informação que o Gui já passou Esse ano completo há 20 anos de existência É por isso que a gente está vendo tanto o esforço Em torno do modelo Ele ficou muito famoso Ele fez soma num país da Europa Itália A Itália E aí lá na Itália o Hermex 97 Ficou conhecido como Le Silver Quem tiver a oportunidade de procurar esse livrinho aqui Saiu esse ano Chama Le Silver E fala como o Hermex 97 Se transformou num fenômeno da Itália Principalmente pela popularidade que ele construiu Entre os jogadores de futebol E a gente está falando 97, 98 O auge do futebol italiano Vários jogadores brasileiros inclusive Disputando partidos na Itália O Gui está me olhando com a cara de que Eu não faço ideia de quem jogava nada Não faço ideia do que você está falando Mas o Hermex 97 ou o Le Silver Também fez fama na cena clubber Que estava rolando na Itália Exatamente porque ele tinha esse efeito refletivo Chamava muita atenção nos clubs Então esse livro aqui fala dessa fama Que o Hermex 97 construiu na Itália Nos clubs italianos E foi por isso que o Hermex 97 por exemplo Foi escolhido para ser plataforma de uma collab Com o Riccardo Tisci Riccardo Tisci que até então era diretor criativo da Givenchy Exatamente italiano E ele usou o Hermex 97 como um jeito de relembrar a juventude dele Quando ele tocava e frequentava muitas baladas Muitos clubs na Itália Sempre a bordo do seu Hermex 97 É até porque embora a gente tenha citado a cena clubber No Brasil a gente criou uma imagem que clubber era uma parada colorida Mas lá era diretamente ligado a cena musical noturna né Exatamente Então baladas eletrônicas Essa parada que era e até hoje é bem forte lá na Europa É nesse livro os caras falam que era realmente um símbolo de status né As pessoas que estavam com o Hermex 97 no pé naquela época Eram visto como os mais colds, colados e populares da noite Só que aí o cara que tá aqui em cima da mesa É uma versão atualizada do Hermex 97 A gente já teve a reedição do Silver Bullet esse ano né O G, o originalzão E esse aqui ganhou um sobrenome que a Nike criou ano passado Pra sinalizar todos esses Hermex que são basicamente caracterizados pelo baixo peso Que seria? Ultra Ultra Então esse aqui é o Hermex 97 Ultra E aí ele ganha um 17 lá no final Então é o Hermex 97 Ultra É, ele sugere que provavelmente nos próximos anos Vão continuar usando a nomenclatura Ultra Pra nomear justamente algo com baixo peso Mas que deve ter algumas alterações aí Exatamente E aí um outro ponto que vale a gente ressaltar no Hermex 97 original É que ele foi o primeiro da linhagem dos Hermex A incorporar uma cápsula de ar no solado inteiro O que deve ter trazido uma dificuldade pra criar o Hermex 97 Ultra Porque todos os outros Hermex Ultra até então O 1, o 90, o 95 A primeira coisa que eles fizeram foi escavar o solado pra diminuir o peso Como o solado desse daqui é basicamente a cápsula de ar não tinha como escavar, certo? Certo E aí mais uma vez usando os conhecimentos que você tem da bike o que é que eles fizeram? Bem claro aqui que a borracha não é tão robusta, ela é um pouco mais fininha Só que pra deixar mais macio o principal foi baixar os PSI da bolha de ar O que seria PSI? O PSI seria o que você coloca no carro que às vezes se chama de libras ou coisa do tipo PSI é basicamente a pressão que é colocada dentro de uma cápsula de ar Oh, muito bem Qualquer coisa é pra dar ajuda pro Jaime, ele vem aqui dar uma aula de física Ai, já tá comigo Mas é isso, eles baixaram a pressurização dessa cápsula de ar Então tem menos pressão dentro da cápsula O que fez com que o tênis ficasse mais macio e também mais leve Ah, ele queria menos resistência na passada Exatamente Pra intensificar ainda mais essa redução de peso O cabedal é inteiro construído numa peça única Uma camada única, não são várias camadas sobrepostas de material Mas ele mantém o aspecto original das ondas Dessa mistura do material refletivo com o mesh O mais importante na cor original, o famoso silver bullet Nessa mistura de cinzas com preto e vermelho É, ele parece até um pouco mais brilhante Mais refletivo do que o OG As faixas aqui refletivas da lateral e também na língua Elas são bem grossas assim Então provavelmente a luz do dia ou na noite Qualquer luz que bater, vão olhar pro seu pé e falar tipo O tênis vai brilhar Bom, então essas são as primeiras cores que chegam aqui no Brasil Essas duas em numeração masculina Só que aí tem também o silver bullet na numeração feminina Junto com uma outra color bem exclusiva Que ela tem uns tons de rosa Ela é mais dívida Isso, um rosinha mais clarinho Aqui é preto, diversos tons de preto né Desde um mais escuro até um quase cinza, carvão É, ele é um preto com cinza Eu não sei se aparentemente as faixas pretas também são refletivas Exatamente Então ele não perde o DNA dele E aí durante esse mês várias edições e reedições do Air Max 97 prometem pipocar por aí né A gente já viu e enquanto a gente fala vão aparecer aí nas imagens de cobertura Uma edição que faz alusão direta à primeira chuteira Mercurial A Mercurial R9, a cor que o Ronaldo disputou a Copa de 98 Que tem amarelo com cinza e um detalhe esvovo Tem uma collab com uma Undefeated vindo por aí Já apareceu as imagens oficiais por aí da versão preta e também De uma versão branca De uma versão branca Que talvez seja Friends and Family Apareceu aí com o DJ Khaled DJ Khaled DJ Khaled DJ Khaled Khaled E aí todo mundo fez essa associação dessas versões da Undefeated com a Gucci Que ela tem uma faixa verde e não à toa a Gucci é uma marca italiana Então a alusão também pode ser só a Itália O país que popularizou o Air Max 97 Tem também uma versão do Skepta vindo por aí É, o Skepta pra quem não sabe ele é um rapper inglês Um cara famoso aí no meio do grime E ele escolheu a famosa colorway do Air Tonnage Max Que também é do final da década de 90 Pra usar sobre o Air Max 97 Ultra Mas o que importa é que essas são as primeiras cores do Air Max Ultra disponíveis aqui no Brasil E elas estão à venda no Nike.com Nas lojas da Nike em revendedores autorizados Qual o preço? R$ 67,990 E como a gente falou Duas cores masculinas Duas cores femininas Dá uma conferida lá no site da Nike O link vai ficar fácil aí na descrição do vídeo Pra quem quiser conferir E aqueles recadinhos finais que não podem faltar aqui no vídeo do YouTube Não esqueçam aí de assinar o nosso canal Caso vocês ainda não assinem Compartilhem com os amigos pra que eles também assinem Dá o joinha Clica no sininho E segue a gente no Instagram Facebook Twitter Snapchat E onde mais você encontrar a gente Arroba SneakersBR É isso Não esquece de visitar também o nosso site SneakersBR.co Valeu se você assistiu até agora Até semana que vem Valeu Tchau 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 Olá Estamos de volta mais uma semana e mais um episódio do SBR On Air O que seria o SBR On Air? É o nosso... É o programa. É o programa. Isso é bom. Três erros. Cagou na cara hoje. Boa noite.